Bom dia, Jota Cê, tudo bem? Nós estamos aqui presenciando esse momento aqui ímpar, né? A verdade é que uma coisa, a solenidade tão importante quanto essa, e às vezes acontece pouco. Mas aí o capitão bem esplanou, né? O capitão Aguiar bem esplanou para os meninos que estão fazendo esse juramento aí, a importância do juramento da bandeira. Então esse pessoal que agora são dispensados do serviço militar, eles se colocaram à disposição da nação para, no emergência, em alguns acontecimentos que vai haver, ou porventura haver, ele ser chamado. Isso é bom, porque eu acredito que tudo parte desse princípio, né? Nós estamos para servir a nossa Padre, estamos para dedicar a ela, e assim fazer com que se cumpra a parte maior do Brasil, a parte cívica. E eu acredito muito nesse país, acredito muito nessa nação, e a gente vê que tem muito jovem aqui, é ocioso por isso. Alguns aqui já falaram que vão fazer alguns cursos, né? O capitão falou que está aberto com o curso para ingressar no Exército, e quem sabe algum desses daqui consiga passar, né? E ser chamado. Como é que você vê, né? As simbologias em que tem o Exército Brasileiro, em termos de disciplina em si, as pessoas, há um tempo atrás, tinham aquela paixão, aquela vocação de querer participar do Exército Brasileiro, e hoje nem tanto a gente está vendo em parte da população esse ímpeto em relação a essa Força Nacional. Perfeito. O comando militar é um comando bom. As pessoas que obedecem essa regra vivem de um conduto diferente. Observe bem que o comandante chegou aqui, deu uns comandos e os meninos rapidamente aprenderam. Então, a autoridade, a questão da hierarquia, ela funciona muito bem. E nós sabemos que um comando desse para uma cidade como São Felipe seria uma benção, né? A pensão todo mundo ingressando no Exército, voltando de uma conduta militar. O respeito seria outro, a formação seria outra. E a gente vê isso com bons olhos. Eu mesmo respeito muito o militar, gosto muito da forma de lidar. E isso é ético, né? Eu prefiro estar seguindo as regras. Quem foge aqui, quem vem ver os filhos seus, não fugir da luta, vai ter que seguir suas regras, seguir a parte militar. Agradecer aqui, Aluizinho, pela sua participação. Deixar sempre o nosso espaço aberto à sua disposição. Beleza, Aluizinho. Deus te abençoe. Eu quero que você continue assim. Estamos firmes nessa parceria.